A Polícia Modoviária Federal, em Teóflotone, recuperou uma motocicleta roubada, utilizada para cometer assaltos. Segundo a PRF, os crimes eram cometidos em Governador Valadares. Olha só, olha só. É, Funtone, o pessoal estava cometendo crime aqui, correu para o lado aí, aí não passa, né? É, Nicolmetto, nós já falamos isso aqui essa semana aqui, não passa não, ó, o pente aqui é fino, é aquele pentinho de piolho, sabe? Sabe como é que é, né? Você conhece bem esse pentinho? Faz tempo que a gente não vê desses pentinhos mais, né? Pois é, mas o pente aqui é fino. Agora, vejam bem, os policiais federais estavam fazendo uma ronda, fazendo um deslocamento, Então, eles resolveram parar no poço de combustível para tomar um cafezinho, fazer aquele trabalho, aquele contato, né? Com os caminhoneiros, com o pessoal lá do poço, e aí perceberam uma moto. E aí resolveram pesquisar a placa da moto, e ó, queixo de furto e roubo. E, ao prosseguir com a investigação, descobriram que essa moto era utilizada em Governador Valadares para praticar crimes. Possivelmente, alguém trouxe essa moto para Itambacuri, num posto de combustível no quilômetro 305 da BR-116, ou estava lá parado para poder verificar alguma coisa, alguma situação. Fato é que, quando os policiais abortaram, resolveram fazer a verificação do veículo, o motorista que estava com ela sumiu, desapareceu. Mas, o que ele esquece é que existem câmeras de segurança no posto, que vão ser verificadas para saber quem chegou com essa moto, quem estava com ela, para poder saber o que estava fazendo lá. É questão de mais dia, menos dia também, a gente dá notícia desse cidadão aqui, Nicomédias, mas a moto era utilizada em crimes de furto e roubo na cidade de Governador Valadares. Não vem para cá, não, porque a cadeia é certa. É, a cadeia é certa. Crimes em governo, era praticado em Governador Valadares. É impressionante, né? É impressionante. Vamos mudar de cidade, que aí não vai dar nada, não vai dar nada? Sobre o pente, tem um ali no camarim, o Lamonier que não achou, viu, Fantoni? Tem um pente fininho que eu uso ali para dar um ajuste no cabelo. O Lamonier que não encontrou ele, mas está lá. Daqui a pouco eu te mostro esse pente aí. Daqui a pouco a gente está de volta aqui no BG.